Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui fala o Zero X e bora pra mais um vídeozão de Yu-Gi-Oh! For Memories Animes e bora lá! Bom galera, vídeo passado a gente liberou aí o menino Ateza e Kepura, né? A gente tinha o objetivo de pegar a Death Note, que é a Megamorph aqui do game, e o Kepura farmar os Ionkos de One Piece. Então cara, mano, o deck tá totalmente diferente, tá bom demais. Mas vamos começar por partes aqui, a gente pegou o Ishigo aqui, o Ishigo aqui tira 3k quando entra, simplesmente, cara, mano, esse modo dele aqui que ele faz na luta contra o Aizen é putaria, velho. Isso aqui é muito irado, eu espero muito que ele use essa forma de novo agora no arco, no atual arco, né, da Guerra Sangrenta. Eu acho que ele vai usar uma outra transformação, acho que não vai ser essa, mas cara, espero que seja essa, porque é muito B10 essa roupa preta. Nossa, espada, meu Deus, esqueça tudo, pai. Edward Newgate, o Barba Branca, o Pica da Galáxia aumenta 500 de guerreiros, né, já tem 3.700, ele é muito bom. Shanks, o Ruivo, cara, isso aqui foi putaria, velho, isso aqui foi palhaçada do criador, não colocou nenhum efeitinho no Shanks, então o Shanks, ele destoa muito desse deck. Só tô colocando aqui pela nostalgia mesmo aqui de, porra, o Ruivo, caralho, pra ser o Yonko mais forte aqui, mano, eu não entendi por que não botaram efeito nele, né, mas ok, né. O Gon, né, o Gon já tava no deck passado, ele ataca duas vezes. O Luffy também aumenta 500 pontos de luz. Charlotte Lillian, a Big Bomb, aumenta 500 pontos de Beast Warrior, né, interessante. Menino Saitama, que dropamos no vídeo passado, né, o Brabo aumenta 500 pontos de Fiend, cara, não é meio bizarro o Saitama ser Fiend, né, ele... O que eu saiba, ele não é alienígena, né, ele é humano com poder sobrenatural, sei lá. Bom, aqui ele é Fiend e aumenta Fiend, né, então, o bagulho é louco aqui. Uzumaki Naruto, 3600, não tem efeito, mas é uma cartinha boa e o resto, vem vírus, é o Thor, ah, espadas à luz, dropei no Kaiba, tá, rank baixo, bem easy, faz rank baixo aí no Kaiba que não tem erro. E os novos equipes, acho que o Berserk a gente já tinha no vídeo passado, né, a Death Note, que é a Megamorph, aumenta 1000 pontos de qualquer carta, pega no Atenza. E o All Might, que a galera falou que é o Castelo Brilhante, eu já tinha esse, peguei no Pegasus, então coloquei no deck, né, que é, porra, bom demais, né, Castelinho Brilhante que não sabia que o All Might fazia esse rolê acontecer, né. Então, mas sem mais Enrolation, bora enfrentar mais dois personagens aqui, depois dar uma farmadinha no Free Duelo, né, pra ver se a gente dropa aí alguma cartinha massa. O que a gente vai fazer aqui, rapaziada, é, já que a gente já liberou dois High Mages, que são Atenza e Equipura, a gente vai ativar a quest da Tatiana no Dueling Grounds aqui, pra liberar o Labyrinth Mage e o Seto 2, tá, então aí a gente farma no Seto 2, que parece que ele dropa aí umas cartinhas caprichantes no Free Duelo. Então vamos que vamos, cara, não sei como é que tá o nível aqui, eu sei que o deck melhorou muito, tá, tá bem melhor que do vídeo passado, mas nem se compara. A Death Note, ela dá um, ela dá um upgrade muito alto no deck e conseguimos cartas fortes, né, como Saitama, o Baba Branca, então o Estigo, né, Então isso aí é um diferencial muito grande, né, então o que é que nós faz aqui, ó, vamos já de Big Mom com All Might, né, bizarro, mas é assim que tá rolando, vou colocar Júpiter, espero que ele não venha com uma carta com Mars, né, senão vai ganhar força, e olha o nível, nossa, meu Deus, caralho, 5 rolam, ah, esquece, Nossa, e ele ganha força extra, né, simplesmente 5k, cara, essa transformação dele que ele usa contra o Kyoha, né, é putaria, velho, é muito foda, eu vou chutar tudo, né, não, não, vou chutar tudo, vou chutar tudo, porque a gente tá correndo contra o tempo, se não vir uma espada da luz reveladora, a gente perdeu, Caralho, mano, nossa, mas na real eu acho que eu vou querer, nossa, olha o nível, mano, oh, não, é palhaçada, o Labirint Mage dropa esse, essa forma de rolam do Itigo, né, mano, eu vou, na real, vou farmar nele, off, eu acho, off, é, aqui depois, quando acabar o vídeo, essa forma é muito baita, mano, espero que o, ele use também na guerra, mas, eu acho que não, né, porque essa aqui já é uma forma mais fraquinha, né, e nessa, nesse arco eles estão explorando mais a, o lado Quincy, né, cara, perdemos, mano, porra, que merda, velho, cara, vamos tentar ver se ele dá um peidinho na farofa, mas acho muito difícil, né, porra, a gente deu, nossa, olha o nível, a gente foi muito mal, cara, a gente foi muito mal, ele veio com poder aí, alto, a Big Bomb não tancou, né, e, porra, tomou uma pavora aí do Labirint, mas não vou me abalar, cara, eu tô curtindo esse mod, rapaziada, demais, cara, eu tô curtindo muito, há muito tempo que eu não curti o mod assim, é muito fácil, então, cara, é muito bom, porque tu só relaxa, farma ali de boa e tal, farma um pouquinho e pá, não precisa ficar jogando horas e horas, cara, se desgastando assim, mano, nossa, ainda mais que tu tá, ó, nossa, mano, meu Deus, então, tô curtindo demais essa parada, teve o mano aí que comentou pra trazer todo dia vídeo, né, porra, cara, até gostaria, mas se eu faço isso, a série ia acabar muito rápido, né, e eu quero aproveitar essa série o máximo, rapaziada, curtir o máximo que der aí, porra, pra gente aproveitar bem essa série aqui, beleza, e numa próxima, eu vou ver se eu pego uma mais leve assim, ó, nesse nível, só pra, pô, pra mim ficar benzão, aí numa outra aí a gente traz um modzinho hard pra galera que gosta, eu tô ligado, que tem uma turma aí que não gosta de mod fácil, mas, cara, tem que entender que, às vezes, a galera não tem tempo, pô, não tá com cabeça, então, tem essas situações da vida, mais que é fim de ano agora, né, correria danada, então, vamos lá, né, cara, eu acho que o Berserk não equipa na Big, mas eu vou arriscar, mano, eu vou arriscar, vou ver se vai aqui, aí eu vou tirar essa lixa do deck, cara, vai se ferrar, mano, porra, já não equipou também no outro mano lá, vai lá, minha equipe, ninguém vai se lascar, mano, nossa, ele vem com o hollow toda hora com isso, mano, é, olha, olha o nível, porra, c4600, cara, pior que essa porra daquele equipe aqui, passe, a Big ganhava dele, né, aí, ótimo, mas, tá, peraí, tá, vamos, cara, esse efeito do Ishigo de tirar a 3K é muito, é muito OP, cara, é muito roubado, olha só, mano, porra, ele vai pra que, 5, 5 mil e pouco, tá, mas não tem problema, cara, dá pra fazer um, um Tabajara aqui, vamos fazer assim, galera, ó, se, se der tempo, eu ativei aquela um turno, aí, esse, né, tá, agora é o último turno da, da espada, né, tá, era bem isso que eu queria, bem isso, na real, tá, vou fazer assim, ó, vou colocar virado pra baixo, tem mais um, né, não, tem mais dois, cara, ah, viajei, cara, agora era pra ter colocado o raio, eu achei que agora era o, o último turno, tá ligado, putz, se eu boto o raio, já era, ganhava, pô, cavalo, né, pô, quando o cara é boi, é foda, tá, calma, vamos, não, na real ganhamos, ganhamos, porque, independente do que ele faça, o Ishigo, o segundo, vai tirar 3k, mesmo sendo burro, tanso pra caramba, ó, o Kiyoha, a gente, a gente coisou, né, esse efeito é muito roubado, cara, aí, ó, tchau, 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 feliz natal, aqui foi, pô, esse labirinto e meijo aqui foi enjoado, hein, bicho, o bicho fez as apelâncias aqui, mano, então, bora ir pra cima do, do seto 2, eu imagino que o seto 2 deva ser ainda mais hard, né, então, a gente vem de right aqui, right, left, right, fechou, aqui o puzzle tá feito, né, bora, bora, nossa, meu monitor tá muito sujo, cara, eu tenho que, eu tenho que dar uma limpada aqui, também na mesinha aqui, que tá, o bagulho aqui tá, tá, tá foda, né, é bom dar uma limpadinha no, nas coisas pra não deixar acumular assim, vamos lá, mano, vamos lá, eu não quero acelerar, mano, então, eu espero que a gente já ganhe de prima, né, pra não ter que voltar aqui, senão eu vou ter que fazer o fast forward, aí não, não queremos isso, né, porra, YAMI, ah, achei que era o YAMI de, de Black Clover, na real, o YAMI do Black Clover é, é YAMI, né, não é, não é assim, né, na real não tem Black Clover aqui, né, pô, lamentável, Black Clover é muito bom, inclusive, saudades demais, do meu menino Asta, mas, tudo bem, porque, a mesma empresa que faz, a produtora, é a que tá fazendo Bleach atualmente, né, então, então tá tudo certo, né, cara, aqui, mano, dá pra fazer um Tabajara forte aqui, e eu acho que o Gon vai soar, mano, se ele não fazer palhaçada, ó, ele usou a Kurama, a Cube, né, então a gente faz assim, ó, bota o Death Note e o Berserk no Gon, ele fica com 4K, e ele ataca duas vezes, cara, e ele podia ser Guardiã Star Mars, na real, eu dei uma viajada agora, forte, o foda é que a gente vai tomar, umas espadas agora na cara, né, certeza, não, o raio, Thor, tá, beleza, vamos ver o que a gente tem na mão aí, pô, simplesmente, Narutinho do entretenimento, solando, né, pô, fomos bem demais agora, a máquina é muito viciada em espadas a luz nesse mod, cara, é impressionante isso, cara, é todo dia espadas, mano, nossa, é embaçado, Sarutobi, olha só, mano, terceiro Hokage, beleza, vamos lá, mano, aqui ganhamos, então a gente habilitou aí o, o, o labirinte mage e o, e o Seto 2, cara, eu quero aquela versão do Shigo, rola, mano, não tem jeito, eu vou, ah, eu vou tirar o som agora, porque, como eu vou, eu vou formar no Fast Forward agora, então, o áudio vai ficar todo cheio de ruído, né, porque, a parada fica acelerada, né, então a galera tava reclamando aí, então, eu vou vir aqui, peraí, aqui, show, tirei o som, tirei o som, e agora, bora formar então, pô, vou começar pelo labirinte mage, eu ia no Seto 2, na mesa que era aquela carta, então, a gente vem aqui, labirinte mage, né, bota pra acelerar, e, vamos dar uma olhadinha no que que a gente dropou, né, presas venenosas, ok, o Neiji, o Gara, massa, é só porcaria, né, então, vamos lá, aí, coisa linda, coisa linda, foda que, tá, vamos de Luffy, isso, pô, maravilha, mano, bora, pô, falta que a gente vai tomar as espadas na cara, né, mas, beleza, vamos botar o Barba Branca, não, ótimo, perfeito, porque daí a gente usa o vírus aqui, ó, a topzera, rapaziada, a topzera, vamos lá, vamos ver se a gente, vamos ver se a gente ganha alguma coisa, o Kioho, pá, massa, mas esse a gente já tinha, né, o Kioho aceifador, que poderia ser interessante, então agora a gente coloca o Shanks, né, Shanks fica bolado por causa do, nossa, meu Deus, olha o nível, mano, porra, calma, o, o, o Barba Branca vai pra, ah, ele, ele tanca, o foda que vai tomar as espadas, né, não, tomou o raio, pá, não tem problema, vamos de Big Maw, vou botar a Moon, né, porque o Itigo ali tem coisa, né, tem fogo, né, então, quer dizer, eu acho que ele tem Mars ali, ó, o Brook, mano, ó, ganhamos aquele Barragan na forma, na forma, final, né, 2,600, mas é lixa, né, aqui já não, porra, o Brook, Soul King, olha o nível, cara, 2,300, aí sim, hein, Mugiwaras na área, show de bola, mano, você é louco, tá, vamos, vamos de espadas à luz, tá, aí, rapaziada, a gente vem de Big Maw, já vamos fazer o Tabajara, que eu gosto muito, o, o, o Gon, e agora, o, o Raio, simplesmente isso, cara, o Gon ataca duas vezes, e a Big Maw, não passa o, o carro aqui, né, mano, pô, coisa linda, olha, ganhamos o, que o recefador, mano, pô, mas parando pra pensar agora, eu, nossa, pra mim, ele tinha 3.100, ganhava 500, mas não, cara, ele tem 2.600, ganha 500, então ele fica com 3.100, então é lixa, então, nem vou colocar, eu, me enganei, eu achei que, ele ia ter 3.600, tá ligado, aí, aí valeria a pena, no momento aqui, não, não compensa colocá-lo, né, então é o seguinte, galera, vamos, vamos fazer assim, ó, vamos dar uma chutada aqui, isso, a gente bota o Ichigo, show, aí bota o Gon, cara, mano, esse Tabajara aqui, velho, é, como nesses personagens, eles não são tão OPs ainda, funciona bem demais, tá ligado, mais pra frente, isso aqui não vai adiantar muito, porque, ah, falando nisso, mano, falando nisso, eu, pô, bem que falaram que era pra mim guardar uma grana, né, putz, agora, agora fica a questão, né, eu, eu ia comprar uma Trap, cara, não, não vou fazer isso aqui ainda, vou botar o Barba Branca, isso, show, ainda bem que essa, a máquina não é viciada em, em, pera, 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 é o, é o, ó, o Stark, cara, pô, o Stark também é, é foda, né, cara, espada número 1, porra, mais forte entre todos os arrancas, né, a batalha dele é, porra, é maneira demais, né, cara, porra, esse arco, esse arco é, ó, ah, esse mano aqui parece que, pô, ele tem uma fusão lá, me falaram lá que, dá biju, que, que fica com 5k, mano, apelação sem fim, mais pra frente, a gente vai, vai poder usar essas lixas aí, então, vamos do, de Tigo, ah, isso, beleza, a gente vem de Gon, o que é que eu vou dizer lá em casa, né, mano, ah, velho, bagulho, ó, eu sabia, cara, o bom de trazer uma série aqui com, que é tão, que as provas são muito altas, é isso, cara, é muito massa farmar uma carta legal em vídeo, saca, porra, é muito bom, e tá aí, cara, o patrão, velho, quando colocar em campo, cartas do Tributo Fogo ganham 500 pontos, ela nem é tão forte, tá ligado, mas só pela nostalgia e pelo design, pica da galáxia, eu vou, eu vou, bah, que cretino, velho, eu vou deixar, tá ligado, aqui perdemos, né, aqui já era, mas, foi quantos duelos aqui? Ah, sei, vamos fechar 11 aqui, aí a gente vai, nossa, olha o nível, mano, o Barba Branca agora é simplesmente 6 e 200, bate de frente com o Homem, ah, Saitama, mano, aí, coisa linda, velho, vou tomar espadas, não, tomei, cara, que personagem gostoso de jogar, velho, nossa, qualquer outro, já ia vir com aquela chatice das espadas toda hora, esse aqui até que não, até que não usa, né, mano, isso é bom demais, né, porra, aqui o Barba não vai tancar, né, eu vou, eu vou de Tigo aqui, show, é, porque ele sempre faz o, essa versão, né, mano, tá, calma aí, muita calma nessa hora, vamos, a pior que eu acho que vai dar rank B, mano, vamos, vamos de Barba Branca, isso, aí a gente coloca o Barba Branca de novo, nice, perfeito, e ganhamos, coisa linda, coisa linda, na real nem precisava, né, ali o, ele já, ele já, fazia o, o coisa, né, ele já tinha poder suficiente, né, pra gente solar, né, então já vamos do Tabajara clássico, aqui, Tigo, rola, com, ah, e não tem, eu tô sem, tô sem espadas na mão, né, nossa, eu quis dizer raio e vírus, né, porra, mas calma aí, não, não é suficiente, tá, vamos fazer assim, vamos usar espadas de novo, e, e ele foi, quanto, ah, o foda que, é, ah, para velho, olha isso, cara, não, não faço, o Berserk, equipa no, ah, equipa, massa, aí, pronto, cara, vírus e, e o raio, são essenciais, mano, essenciais, pra, pra, coisar, né, mano, massa, a mão veio muito ruim, mano, pra, pra fazer os Tabajara aqui, né, cara, porque a máquina, é, sempre nessa, nessa palhaçadinha, né, velho, porra, deu bom, hein, caralho, eu, nossa, aqui, ó, o Itigo faz o, o rolê, oi, deu o ar ainda, nossa, coisa linda, porra, aqui, pô, não podia vir mais um, né, aqui só pra, nossa, essa mão veio horrível, vou colocar ele, porque tira 3k, né, depois eu vou atrás do Aizen, né, o Aizen também faz esse efeito roubado, né, então a gente faz isso aqui, só vir um vírus ou raio, não, não faça isso, tá, aqui já não vai dar, quantos turnos a gente tem ainda? 2k, né, tá, aqui vamos dar uma chutada, né, já que não, cara, e é muito bom que ele não coloca, ele não coloca a carta virada pra baixo, cara, isso é, é ótimo demais, mano, tá maluco, tá, vamos dar uma farmada no Ceto 2 aqui, galera, pra gente ver o que é que, o que é que a gente pode dropar aqui de interessante, nossa, olha o nível, cara, eu odeio essa personagem, velho, a Kaguya, mano, ela, mano, essa, cara, eu não gosto dessa personagem, tá, eu acho que estraga muito o final de Naruto, mas essa arte aqui, com esse fundo, tá, tá uma putaria de bonito, cara, tá muito legal, cara, muito massa mesmo, cara, 5.100, e ela usou uma equipe, então, pô, cara, pô, ficou bem OP, né, bom demais, né, velho, e pra mim estraga demais, Naruto, porque não precisava dela, Madara tinha que ser o boss final, e já era, né, mano, putz, aqui ficou foda, né, vamos, vou botar o Ruivo, isso, aí eu coloco o Ichigo aqui, isso, ah, para, velho, tá, vamos de espadas também, como a gente colocou depois, então, o foda é que ele tem uma virada para baixo, né, aí, fechou, ganhamos, mas fez rank baixo, né, eu não sei se dá para pegar, pegar uma cartinha boa aqui, em, em rank baixo, então a gente já vem de Saitama, né, o brabo, nossa, Kagoia é muito forte, né, mano, vamos, vamos colocar, a gente na real tem que segurar o Ichigo, porque, porque ele dá o dano direto, tá ligado, então, é melhor solar com outros personagens, saca, e guardar esse, esse efeito, esse efeito top, tá, vamos de Saitama, ele vai usar Kagoia, né, ah, isso é foda, mano, tá, peraí, vamos de vírus, isso, isso, boa, aí vamos de Saitama, tá, não tem problema, aqui, não, na real aqui, ó, o Gon vai fazer um super ataque, depois o Ichigo vem e sola, ah, moleque, tem que respeitar, ó, olha o nível, Robuki, olha só, mano, biju de 6 caudas, 3K, cartinha azul, mano, braba, hein, braba, aqui é o Obito, né, nossa, show, cara, show de bola, tá, vamos de espada, óptimo, barba branca, ah, para, velho, cretino, mano, tá, calma aí, calma aí, que o Narutinho aqui, ele, ele vai vencer, tá, peraí, aí, tá, vamos de vírus, boa, boa, e aí o Ichigo, ah, simplesmente o Ichigo roubando demais a cena, cara, é muito brabo, velho, nossa, mano, eu, nossa, velho, eu não vejo a hora de ver o, é porque, eu sempre assisto os episódios de Pleat na sexta, tá ligado, eu compro alguma besteirinha, e aí assisto os animes semanais aqui, ó, é disso que eu tô falando, tá ligado, tu tira, tu tá um dano massa, e depois só joga o Ichigo, ou o Raiz, ou o Raizem também faz isso, tá ligado, o Aizen, e, olha aí, a três caudas, né, a, a Gobi, não, cinco caudas, né, massa, cara, ganha 500 pontos, cartinha interessante, ganhamos o Narutinho, né, show, cartinha de Chakra, show, e aí eu assisto o Berserk não equipa no Saitama, não, nada a ver, cara, devia equipar, pô, ele é guerreiro, caralho, e aí eu, porra, eu vou tirar essa equipe, cara, tá me estressando essa lixa, velho, não equipe ninguém, tomando o cu pior que agora, no Barba Branca, eu acho que equipa, né, aí equipa, viajei, viajei também, né, acontece, daí eu, para velho, ô mano, essa carta também é nojenta, né, porra, essa Kaguia é muito roubada, olha aí, é todo dia essas espadas também, mano, vai se lascar, e aí eu, eu deixo pra assistir sexta, tá ligado, compro alguma besteirinha, ah, perdi pra ser um disse, cara, olha, vagabundo, mano, tá louco, eu vou, eu vou de espadas agora também, ó, porque ela sempre vem de Kaguia, então mesmo o Saitama sendo forte, ele não é o, o suficiente pra, pra solar, né, e aí eu, compro uma besteirinha, e assisto os animes semanais, mais uma, cara, aqui tem várias biju, né, aqui, várias, Ishibe, pô, não é Ishibe o nome do, é Ishibe, do, do carinha lá do, 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 do Gaara, porra, aqui, tá foda, mano, eu não vou fazer isso, porque ela vai fazer Kaguia, nessa porca, agora ela não fez, vagabundo, tá, vamos, vamos de barba branca, é certo, aí, ganhamos, coisa linda, então, eu tô doido pra ver esse episódiozinho aí, de, de Bleach que saiu aí, eu acho que os episódios semanais saem na segunda, se eu não me engano, né, então, tô louco pra ver se, se já começam as batalhas, né, agora tá, tá, a parte de, de resenha, né, contando a história e tal, vamos explorar mais o, o lado Quincy, do nosso glorioso, Itigo, né, então, porra, vai ser louco, né, tá, vamos, cara, vamos fazer assim, ó, vamos botar ele, a Big, e aí, o vírus, porra, é, essa jogadinha, é, é, é top demais, cara, nossa, você é louco, cara, tem que respeitar, tem que respeitar, que o bagulho aqui, tá, eu não vou colocar o Saitama, no real, ele, pô, vou colocar assim, mano, foda-se, ah, moleque, é isso aí, velho, agora ele não, não apelou, né, af, cara, mano, tá, vamos dar uma chutada aqui no Ruivo, o pior que vai dar rank baixo, né, mano, a espada se fode muito o, o Paul, né, aí, deu lá ainda, massa, bora fazer o último episódiozão, então, último duelo, então, galera, já vou botar o som aqui, vou diminuir a velocidade, e, pô, na real, com 102 aqui, não, não curti não, velho, ele, tá, ele dropa aí, as bijus, né, mas, gostei mais, bem mais do Itigo Holland, né, aquele ali foi bem mais irado, em tones, vamos, cara, esse tabajar aqui também é muito bom, olha, a gente bota o vírus ou o raio virado pra baixo, e aí, o que que acontece, faz a jogadinha, nossa, faz cargou, ah, então, essa é a fusão que eles estavam falando, de 5k, eu achei que fazia aquela bijudama final, sabe, quando junta as 10, então, o que que a gente faz, a gente bota o raio, o vírus virado pra baixo, aí eu uso o Gon, com a equipe, se tiver melhor ainda, e aí, o que acontece, a gente vai dar um funk ataque, tipo, aqui tira 7k, mas, normalmente, tiraria 5k, e ficaria com 3 mil de vida, o Ishigun com efeito, entra em campo, mesmo com espadas da luz, e faz vencer, tá ligado, essa aqui é uma jogadinha também muito boa, tá aí, vapo, coisa linda, coisa linda, então, vamos ver se a gente ganha alguma coisa, na real, nem quero ver, porque, aqui é só, só as lixas, então, apesar de ter aquela fusão da caguia, só tem que ver direitinho, qual é o, o, o material, mas eu acho que envolve aquela bicho lá, de 0, 0, que, que a gente, dropou, né, então, é o seguinte, rapaziada, antes de eu, da gente fechar aqui, o episódiozão, eu, cara, eu tô pra comprar, essa carta aqui, mano, eu não sei se vale a pena, não, porra, demorei pra caralho, aqui, pra, pra encontrar o número, essa porcaria, velho, aqui, achei, miragem do corvo, rapaziada, essa aqui, corresponde a explosão, aqui do, do game, né, destrói qualquer monstro, é uma trap, muito boa, tá, muito boa, e ela não tem impor, mano, ela só em tech, no seto 2, só que não é um tech prob baixo, tá, é uma prob alta até, só que eu, não tô com vontade de tecar, simplesmente, então, eu tô cogitando comprar, eu não vou comprar ainda, eu vou deixar pra galera responder aí, se vale a pena, ou não, porque falaram que, que tem um obito também, e ele é indropável, então, só comprando, e que talvez eu devesse guardar a grana, pra comprar ele, né, mais pra frente, pô, mas eu não queria comprar essa lista, eu queria comprar essa trap aqui, cara, eu tava bem empolgado a comprar, uma ou duas dessa, né, mas aí eu vou deixar com vocês, beleza, rapaziada, espero muito que tenham gostado do vídeo, likezão, pra fortalecer, comentem, isso aí, pessoal, tamo junto, valeu, falou, é nóis.